Olá, Toninho, como vai? Tudo bom? Estamos aqui com Antônio Augusto de Queiroz, nosso caro amigo e famoso Toninho do JAP, que vai nos falar sobre a reforma administrativa, a proposta de reforma administrativa do governo, que está em discussão. Toninho, tudo bem? Muito obrigada por estar conosco e queria que você começasse aí nos contando que proposta de reforma administrativa é essa. Olá, Rita, é um prazer participar desse bate-papo sobre a reforma administrativa. É preciso dizer que essa reforma é parte de um contexto bem maior que vem desde o período que houve a destituição da presidente Dilma e que o presidente Temer assumiu a presidência da República. Ali foi desenvolvida uma agenda de mercado, batizada de Ponte para o Futuro, e ela iniciou um processo de desmonte do serviço público, de privatização do serviço público, que a reforma administrativa é apenas uma das peças nesse tabuleiro. O Temer, inicialmente, aprovou a reforma trabalhista, a reforma da terceirização generalizada nas relações de trabalho, aprovou uma emenda à Constituição de congelamento do gasto público, ingerçando a capacidade do Estado de investir e de prover serviços públicos de qualidade. E vem, na sequência, o governo Bolsonaro, com o chamado Plano Mais Brasil, e que inclui um conjunto de medidas, entre as quais a própria reforma da Previdência, que já passou, a PEC chamada emergencial e a PEC do Pacto Federativo. As duas estão no Senado. Essas duas se destinam a ingerçar ainda mais o Estado brasileiro, dando efetividade à chamada regra de ouro e ao teto de gastos, determinando lá que sempre que o governo ultrapassar o teto de gastos ou ultrapassar o limite da lei ou da regra de ouro, automaticamente dispara um gatilho, impedindo que o governo, nos três níveis, União, os Estados e municípios, possa ter qualquer aumento de despesa de natureza permanente. Então, congelam-se todos os direitos, todas as possibilidades de ampliação de políticas públicas. Isso é claramente uma orientação no sentido de, cada vez mais, reduzir a presença dos mais pobres no orçamento. Então, é dentro dessa lógica que a reforma administrativa vem. E ela vem com o objetivo de desorganizar o serviço público, de punir os atuais servidores e de submeter aos futuros servidores a regras draconianas de relações de trabalho, aplicando a eles as mesmas regras que foram aplicadas no governo Temer aos trabalhadores do setor privado. Então, é uma medida que tem dois objetivos. Um objetivo de natureza ideológica, que é dar espaço para o mercado em substituição ao Estado e também de perseguição aos servidores. Os servidores são vistos como inimigos da nação, inimigos do mercado, como alguém ineficiente, vinculados à corrupção, etc. Então, tem toda uma campanha, toda uma narrativa de desqualificação dos servidores dos serviços públicos para facilitar a entrega ao setor privado. E tem uma narrativa também, ou uma outra dimensão, que é a dimensão fiscal. Ou seja, o governo quer fazer economia em cima do salário dos servidores públicos, que é uma renda que tem natureza alimentar, para que sobre recurso e garanta o pagamento dos detentores de título da dívida pública. Então, é uma lógica perversa que não tem nada a ver com serviço público, com qualidade do serviço público, com melhoria do atendimento, nada. É prestigiar mercado e punir adversários expulidos. Então, essa é a lógica da reforma administrativa. A propaganda da reforma administrativa é que existe um grande contingente de servidores com altos salários, muitas mordomias e que não fazem nada, cumprem suas funções. Como que essa realidade do serviço público no Brasil? Você falou aí, o vencimento do servidor público tem caráter alimentar. A gente tem uma alta burocracia estatal, de algumas carreiras talvez mais valorizadas, mas você tem um grande contingente que não tem essa realidade. Como que é esse panorama do serviço público, Toninho? Na verdade, isso é uma campanha desonesta do governo de desqualificar o serviço público a partir de exceções de casos particularizados. O salário médio no serviço público, uns três níveis de governo, é de R$ 3.800, um salário baixo. O quantitativo de servidores, comparado com qualquer outro país do mundo, proporcionalmente à sua população, fica bem aquém. Nós temos 5% da nossa população que são servidores públicos. Em outros países, na média da União Europeia, é 12%. A questão do gasto com pessoal no Brasil, nos últimos 20 anos, ficou ali num patamar de 5% do PIB, nunca passou disso. Dizer que os servidores no Brasil ganham muito e que é preciso cortar salário é uma retórica mentirosa, falsa e que usa dados absolutamente desonestes. Por exemplo, o Jornal Nacional fez uma matéria recentemente com base em dados do Instituto Milênio, que é aquele que o Guedes foi um dos criadores, que defende políticas neoliberais, está a serviço do mercado, dizendo que no Brasil se gasta mais com salário de servidor do que com educação e com saúde. Ora, o principal insumo da educação e da saúde é o servidor público. Você separar esse salário, levar só o custo dos demais insumos e comparar com despesa com o pessoal, é de uma desonestidade a toda prova. Então, é com base nesse tipo de narrativa desonesta e que nega a importância do Estado, as pessoas precisam tomar consciência de que se não fosse o Estado provendo bens, serviços e recursos nesse momento da pandemia, as pessoas teriam ficado largadas a própria sorte. O mercado se omitiu completamente nesse período. Então, o governo foi que, o Estado foi quem deu o suporte. Então, é fundamental a presença do Estado. Se nós temos serviços públicos de má qualidade, eles são de má qualidade, não é porque são prestados por servidores públicos, nem porque é prestado pelo Estado. É porque são insuficientes. Nós precisamos de mais serviços públicos. E o governo usa essa lógica desonesta para dizer que é possível ter serviço de qualidade se ele for prestado pelo setor privado. E aí inventa umas modas de criar organização social, serviço social autônomo, como, por exemplo, o Sara Kubitschek, que é um serviço social autônomo. É de excelência, ninguém nega. Mas se para cada procedimento do SUS fosse dado pelo menos 50% do que é dado para cada procedimento do Sara, o SUS seria de excelência também. Então, é como um trabalhador de uma casa rica e um trabalhador de uma casa pobre, um trabalhador de uma casa rica vai ter muito mais fartura, muito mais condição à sua disposição. É disso que objetivamente está se falando. Então, se for passar para o setor privado e for remunerar o setor privado nos preços que o setor privado cobra, aí o serviço vai melhorar. Mas se der metade disso para o setor público, melhora muito mais do que se ficasse com o setor privado. E, além disso, os lucros decorrentes disso, a economia decorrente disso, seria redistribuída para aqueles que mais necessitam. Então, é uma retórica absolutamente desonesta. Quando a gente compara do plano internacional, quanto é que ganha, por exemplo, um bombeiro aqui do Brasil e dos Estados Unidos? Lá ganha 30% a mais. Quanto é que ganha um agente do FBI, um delegado da Polícia Federal? Lá ganha pelo menos 30% a mais. Quanto que ganha o correspondente a um gestor nosso aqui e lá? Mais do que 30%. Qualquer comparação que se faça, o Brasil sai perdendo nesse quesito. Mas pegam casos isolados, trazem essa exceção para a regra e então fazem a campanha em cima disso. O governo está cortando uma série de privilégios. Mas, por exemplo, judiciário, os magistrados, os membros do Ministério Público, os militares, os parlamentares não estão incluídos na reforma. Não são os trabalhadores que têm férias de 60 dias? Não são os trabalhadores que têm como punição, quando comete um deslize, uma aposentadoria integral. Não são nem os servidores públicos. São alguns tipos de cargos dentro do serviço público que estão fora da reforma. Então, é uma proposta completamente persecutória em relação àqueles que estão na linha de frente prestando serviço à população. Toninho, agora, em linhas gerais, o que essa proposta faz? Em princípio, ela só atinge os futuros servidores, embora isso possa mudar aí no meio do caminho, porque tem gente defendendo, né? Você explica como é que é isso. E, em linhas gerais, o que muda e atinge quem? Atinge os servidores dos três níveis de governo? Atingem funcionários de empresas estatais, de economia mista? Quem que sofre o quê aí com essa proposta de reforma? Isso é uma desonestidade a toda prova. Em primeiro lugar, dizer que só alcança os futuros. Os atuais são alcançados. A estabilidade fica fragilizada. Hoje, você só pode demitir um servidor se constituir uma comissão especial, com ampla defesa, com a participação de pessoas indicadas, inclusive, pelo próprio servidor, ou por decisão de transidade de julgado. A partir de agora, todos os servidores aprovados nessa reforma, antigos ou novos, e os novos, 90% deles nem isso terão direito. Os atuais, por exemplo, poderão ser demitidos por avaliação de desempenho. Se não tiverem desempenho suficiente, vão ser demitidos. Está na regra. Eles podem passar a ser demitidos não mais por decisão judicial transitada de julgado. Uma turma decidiu, um órgão colegial judicial desistiu, vale. Os servidores perdem o direito de ocupar constitucionalmente, que tem hoje, cargos estratégicos, de gerência, técnicos, que são reservados constitucionalmente para os servidores. Agora está sendo eliminado isso, está se abrindo para o setor privado. Vai se estender a figura da rachadinha de algumas assembleias para o Brasil inteiro com essa lógica. As pessoas que forem ser atendidas no serviço público vão ser atendidas por um servidor chefiado por alguém indicado por um parlamentar ou por um chefe político. Então, vai haver o escancaramento do serviço público nessa perspectiva, porque se substitui os cargos de chefia, assessoramento e criação, por chamados cargos de liderança, em que as pessoas são chamadas no setor privado por indicação política e assumem os postos em todas as áreas do governo. Essa proposta prevê, por exemplo, que o presidente da República possa, por decreto, extinguir autarquias. O CN Bill ali, que se posicionou contra a visão do governo, teria sido extinto se tivesse essa possibilidade. Pode fundicar, colocar servidores em disponibilidade, fundir carreiras, criar cargos, criar empresas. É uma carta branca ao presidente. Os servidores que hoje têm promoção e progressão por tempo de serviço, deixam de ter essa promoção e progressão por tempo de serviço, terá condicionada exclusivamente à avaliação do desempenho. Há, por exemplo, a exigência no concurso agora, existem três modalidades de contratação. A contratação, prazo determinado, como carreira de Estado ou cargo de Estado, os demais cargos, isso permanente e temporário. Além dessa possibilidade, existe a possibilidade de parceria com o setor privado, em que o Estado pode, inclusive, ceder pessoal e instalações de recursos. Então, não precisa mais construir uma escola. Você pega uma escola privada, cede os professores da rede pública que tem, cede o próprio espaço físico, fica com algumas vagas nessa escola e os necessitados, as pessoas necessitadas do Estado, recebem vaga como uma espécie de valche naquela escola. É um desmonte completo do serviço público. A possibilidade de contratação por prazo determinado se ampliou enormemente. E essa por prazo indeterminado, eu estava dizendo, tem duas hipóteses. Uma é carreira, cargo típico de Estado, que submete a um concurso, é nomeado inicialmente como trainee, fica dois anos nessa condição, tem mais trainee do que vagas sem ocupadas. Se ele passar em todas as avaliações nesse período de dois anos, ele passa por o passo seguinte, que é o estágio probatório de mais um ano. E se passar nesse estágio probatório, é efetivado. E se for efetivado, vai ser chefiado por alguém recrutado no mercado. Então, o desestímulo é completo para mesmo cargo de Estado. Os demais cargos, que vão ser 90%, é um concurso, sim, mas ele fica um ano como trainee para ser avaliado, depois é efetivado, depois de um ano. Só que pode ser demitido a qualquer momento. E sem essas garantias de uma comissão, o governo pode demitir alegando qualquer tipo de razão. Inclusive, razão do natureza político-partidário, porque está autorizado a demissão, especialmente dos cargos de chefia, com base nesse fundamento. Então, é uma loucura completa. Em relação aos estatais, adota no serviço público o princípio da subsidiariedade. Ou seja, o Estado só exerce alguma função, só presta algum serviço, só produz algum bem, se no mercado não tiver a capacidade de atender. Então, por exemplo, se tem um hospital da rede pública que tem 10 leitos lá à disposição, ele pode, com base nesse princípio constitucional, acionar o judiciário pedindo que o Estado não construa nenhuma nova UTI, enquanto não ocupar aquela que está vaga lá pelo setor privado. Então, é subsidiário, quer dizer, é complementar. Então, o estatal não vai existir, o próprio serviço público vai ser dispensável, porque tudo está autorizado para fazer no setor privado. O servidor de estatal, por exemplo, está proibido de ter estabilidade no emprego ou proteção contra demissão motivada por acordo coletivo, quer dizer, uma interferência nas relações de trabalho. O servidor de estatal que se aposentar, ele, além de poder ser aposentado compulsoriamente, ele perde o vínculo empregatício, portanto não tem indenização no momento da saída. Anula essa possibilidade de ter estabilidade ou proteção contra despedida motivada, reduz a existência de estatais que têm o princípio da subsidiariedade e escancar a possibilidade de parcerias privadas, para que as empresas privadas possam prestar serviços às pessoas em nome do Estado e remunerados pelo Estado. Então, é um desmonte completo da administração pública, é um desproposto completo e absoluto. Toninho, então, é assim, esse peixe está sendo vendido como vamos moralizar e os atingidos são os servidores que não trabalham bem, etc. Mas, na verdade, pelo que você está descrevendo, você pode ter aí um desmonte ainda maior do atendimento à população. Exatamente, quer dizer, vai haver uma redução da presença do Estado na prestação de bens e serviços, vai haver uma redução do Estado em relação aos programas sociais de um modo geral. O Estado não vai dispor mais de estrutura própria para prestar serviço, porque ele vai contratar no setor privado. O que tiver próprio, carreira de Estado e núcleo muito pequeno, vai ser liderado por gênero de fora e os demais setores podem ser contratados por trabalho temporário ou mediante parceria com o setor privado. Então, uma consequência disso é a redução da máquina pública, a diminuição da presença do Estado no fornecimento de bens e serviços e na prestação de programas sociais, a redução do número de servidores, enfim, a desregulamentação de todas as regras para favorecer o mercado. Então, é uma proposta completamente pró-mercado em que fragiliza completamente os mais vulneráveis, porque ele só tem atendimento no serviço público. No setor privado, ele depende previamente da garantia do pagamento daquilo, seja pelo Estado, seja por ele diretamente. Então, a lógica do governo é distribuir voucher para que as pessoas comprem o serviço no mercado e ponto final. Então, esse é o escopo dessa reforma, que foi apresentada e, como disse, faz parte desse conjunto de desmontes que já começou lá no governo Temer. Toninho, e, bom, obviamente, os engenheiros que atuam como servidores públicos e também os que atuam nas estatais serão atingidos diretamente por isso. Mas tem uma pauta da categoria dos engenheiros, que já é uma luta histórica, tramita, mas não anda no Congresso, que é a carreira de Estado, a carreira pública de Estado para a categoria, que é uma reivindicação antiga para que os três níveis de governo tenham esse profissional atuando ali, cuidando do desenvolvimento, do bem-estar da população. A reforma causa mais dificuldades para essa reivindicação da categoria? Sem dúvida, porque a lógica é desregulamentar qualquer possibilidade de reconhecer carreiras como essenciais ao Estado. Aliás, a própria proposta nem fala em carreira, fala em cargos típicos de Estado. E vai limitar esses cargos a poucos órgãos, aqueles que têm poder de polícia, aqueles que estão no lucro de formulação do governo, como as carreiras jurídicas, o Banco Central e outras poucas instituições e poucos servidores dessas instituições. E, mesmo assim, esses servidores pudermos ser liderados ou dirigidos por gente recrutada no mercado. Então, realmente dificulta enormemente essa pauta dos engenheiros de serem reconhecidos como carreira de Estado nos três níveis de governo. Agora, Toninho, como é que essa proposta vai tramitar no Congresso? Como que ela se divide formalmente? É uma PEC, são projetos de lei? E qual que é o timing desse andamento aí? Pois é, se trata de uma proposta de emenda à Constituição. Nesse período de pandemia, só se aprovou uma proposta de emenda à Constituição pelo sistema remoto, que foi a PEC do orçamento de guerra. Fora disso, nenhuma outra. É de se esperar que o Congresso tenha esse mesmo comportamento. Espere que, no momento presencial, se possa tratar desse tema, considerando que ele não é urgente. Até porque os servidores nos três níveis de governo estão com o salário congelado até 31 de dezembro de 2021. Então, não é urgente essa matéria. É preciso que ela tramite com tranquilidade, que as pessoas possam dialogar, explicar quais são as verdadeiras motivações dessa reforma, analisar o seu conteúdo. Então, a PEC passaria numa comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que vai ser instalada, depois numa comissão especial e depois seria votada no plenário. Após a aprovada, tem a previsão de várias leis para regulamentar os pontos específicos. Tem uma lei complementar a guarda-chuva, que vai tratar de todos os temas e vai vincular estados e municípios a essa lei, vão ter que cumprir essa lei, e depois, em leis ordinárias, detalhar esses princípios gerais que vão estar na lei complementar. De modo que é um processo longo, demorado para a sua conclusão, mas que tem o objetivo imediato de fixar algumas diretrizes no texto constitucional que permitam o governo, independentemente de fazer ou não essa reforma, implementá-la ou não, possa adotar esse novo modelo de Estado, que é o modelo de Estado em que não se prevê a prestação direta de serviço. Ela vai, aos poucos, sendo migrada para o setor privado por conta desse princípio da subsidiariedade, que é complementar. O Estado não é mais essencial, ele é complementar. O que é essencial é o mercado, que pode tudo e o Estado fica ali como seu auxiliar e que, naquilo que o mercado não tiver interesse ou não puder, o Estado complementa. Então, vai restringir drasticamente a possibilidade de atuação do Estado. Tá certo. Bom, pelo menos é mais uma batalha árdua entre tantas dificuldades que os trabalhadores e o movimento sindical estão enfrentando, mas tem tempo, pelo menos, para organizar e tentar esclarecer sobre o assunto e combater a proposta, né? Qual que é a sua recomendação, Toninho, para o movimento sindical, em relação a isso? A primeira é que leia a proposta, entenda o seu conteúdo, a sua dimensão, a sua gravidade, e desenvolva uma narrativa capaz de convencer a opinião pública de que esse propósito não se presta à melhoria do serviço público. Pelo contrário, se destina a favorecer interesses privados e a perseguir servidores públicos e, mais grave ainda, a reduzir a participação dos mais pobres no orçamento, seja diminuindo a prestação de serviços, seja diminuindo o fornecimento de bens e serviços, mas também através da redução de programas sociais. É preciso lembrar que não fosse o cadastro do Bolsa Família, que foi desenvolvido por servidores públicos, organizado por servidores públicos, milhões de pessoas teriam passado fome nesse período de pandemia. Então, você tinha um cadastro que rapidamente foi acionado e pôde-se, por intermédio dele, chegar às pessoas e fornecer recursos e condições para que ela pudesse sobreviver nesse momento de isolamento social e de pandemia. Então, o Estado é fundamental, é preciso a gente compreender isso, tem que mudar um pouco a narrativa do ponto de vista do debate, da abordagem, mostrando em profundidade os conteúdos e as suas repercussões e buscando, na medida do possível, desideologizar e despolitizar o debate. Portanto, ao dizer o que significa, automaticamente a pessoa vai, por conta própria, chegar à conclusão de que aquilo não lhe interessa, sem que a gente precise, com chavão ou com palavra de ordem, induzir para que ele entenda isso. Basta explicar exatamente o que aconteceu, como é fácil entender na reforma da Previdência. Foi dito na reforma da Previdência que só valeria para os futuros. Todos tiveram, pagaram um preço alto por essa reforma. É a mesma narrativa agora, a reforma administrativa. E o governo insiste em manter o chamado tempo de gasto. Isso é insustentável, isso é um absurdo completo, isso é uma atitude criminosa. Mas eles vão sustentar até aprovar essas reformas. Depois, quando tiver que pegar ou andar de cima, tiver que cortar subsídios, isenções, uma série de favores grandes do Estado, privilégios, objetivos do setor privado, aí sim, imediatamente se revoga essa PEC do teto de gasto sobre o fundamento de que ela não funcionou, não deu certo. Mas vai funcionar até prejudicar aqueles cuja renda tem natureza alimentar. Toninho, muito obrigada pelos esclarecimentos. Não é brincadeira a reforma e precisamos todos entendê-la e você contribui muito para nos ajudar nisso, tá bom? Muito obrigada pela presença aqui. Obrigada pela presença aqui.